Nessa pequena cena, o Mahiro estava muito feliz, pois ele finalmente teria um dia sozinho na casa dele, já que sua irmã iria sair, mas o que parecia ser super divertido, acabou ficando chato, já que ele percebeu que fazer tudo aquilo sozinho era sem graça. O que é isso? Ah, você está bem? Está bem, é isso? É... Ação! 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 Não pode ser feito! Está tudo em dentro! Ação! Você não está em negócio! Acho que ainda não eu não tenho para não né? Esquecer. Tchau!